Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viena Manutenção. Agora mostrando um outro tipo de equipamento, um shiller aqui na Ilha do Frio, na Febrava 2019. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu nome é Alejandro, participo do comercial da Megacal. Megacal é fabricante de shiller para controle térmico, resfriadores e aquecidores de água. Neste caso, a gente está lançando aqui na Febrava um resfriador trabalhando em condição mais crítica. Ele está trabalhando a menos 5 graus com uma solução de etileno glicon. Essa solução permite a gente trabalhar com temperaturas bem baixas, sem haver congelamento no equipamento. Aplicações como cervejaria, pasteurizadores alimentícios ou outras aplicações que necessitam de baixas temperaturas, como ultracongelamento ou túneis também. A aplicação desse shiller é diversa. Como ele é um shiller modular, pode ser aplicado para pé de máquinas ou para outros ambientes. É interessante notar que essa máquina é equipada com todos os recursos, como monitoramento eletrônico, monitoramento da placa e toda a parte de sinalização de alarmes e operação. A máquina é normatizada, ou seja, ela está dentro das normas NR10, 11 e 12. Toda a máquina trabalha com comando em 24 volts. É um lançamento, mas já faz parte da nossa linha de produtos da Megacal. O que eu percebi é que grande parte dos fabricantes estão se preocupando muito em se enquadrar na NR12. Cada vez mais o controle é proteger o usuário. Nessa interface homem-máquina, é necessário pensar nesse ponto também, dispositivo de proteção. Agora que a máquina ligou, já dá para perceber que é bem silenciosa. É silenciosa, tem um nível de ruído baixo. A gente está em um ambiente em que há uma concentração grande de pessoas e mesmo assim a gente consegue conversar sem influenciar no ruído. Compacta. Compacta, né? Ou robusta. Possui rodízios para movimentação. E tem toda a sua aparelhagem interna. Todo o sistema. Bomba, trocadores, reservatório. Está tudo concentrado internamente à máquina. Fora você vai ter somente a alimentação elétrica e a ligação hidráulica. Exatamente. Quais as tensões disponíveis desse equipamento, trifásico? Sempre trifásico, 220, 380 ou 440. Também fabricamos um equipamento de menor porte, que são utilizados em laboratórios ou no maior porte para centrais de refrigeração. Capacidade deles? Trabalhamos a partir de 1 TR até 600 TR de refrigeração. De 3 mil até 1.200 quilocal. 1.200. 1.200. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Então, pessoal, mais uma novidade aqui na Fibrava. Vamos em busca de mais equipamentos. Mostrar para vocês aí no canal Viena Manutenção. Esse foi o Schiller. Mega Cal. Mega Cal, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.